Eu vou escolher eu me salvar e mais um. Ok. Entendido então. Aline escolheu a opção B. Muito bem. Quando chegar a hora do resta 1, eu volto pra falar com você pra saber quem serão os imunizados, tá bom? Ok. Mas por enquanto, Aline, boca de siri, tá bom? Ok. Nem pensar em comentar, falar, dar uma risadinha, um olhar... E aí Obrigada.